E olha, cheio de clássicos, tem classificação para a próxima fase, Sumatogrossense e muito mais. Bom, vamos começar de primeira com o Sumatogrossense de futebol, aliás, com o classificado. O 7 encarou a União ABC, lembra que o primeiro jogo foi 3x1. O time tinha vantagem, podia perder até por dois gols, levou o jogo para o Douradão. E olha a classificação. Fatores que fizeram o torcedor comparecer ao Douradão neste domingo, O time, confiante. Diante da juventude do União ABC, tudo para o 7 se dar bem, né? Errado. De olho em reverter a vantagem, o União foi logo para cima. Tentou três vezes seguidas. Mas aí, a bola não entrou e o 7 começou a ter mais ritmo de jogo. Nesta jogada, se recebeu, tirou o Marcos, mas na hora de finalizar, errou a pontaria. Logo depois, Jackson ficou cara a cara com o goleirão, mas mandou longe do gol. No segundo tempo, foram poucas chances de gol, mas os ânimos foram lá em cima, junto com a temperatura do calorão. Nesse lance, Rodrigo Oste caiu, e o 7 queria falta. Como não teve, no lance seguinte, Baiano chegou, fez falta e reclamou. Aí, meu amigo, sobrou o vermelhinho para ele. Gol mesmo não teve para nenhum lado. Tudo igual e o 7 garantido na semifinal. A gente se postou bem, a gente tem uma vantagem, e se a gente for até o final com essa vantagem, a gente é campeão. O 7 chega à terceira semifinal na história. Em 2016, veio o único título do time. E naquele ano, a semifinal foi justamente contra o Operário. Seria um bom sinal? É, mas este ano tem desfalque. Na primeira partida da semifinal contra o Operário, o 7 de Dourados não vai ter o volante Baiano, um dos jogadores mais experientes do clube e que faz um papel de líder dentro de campo. Mas isso não pode abalar o time. Era o nosso primeiro volante ali, nosso pitibuda de frente à zaga. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai fazer bem feito essa posição que ele fazia. Já o União ABC, mais uma vez, ficou pelas quartas de final. Um aprendizado, né? Fica uma lição de boa experiência. A gente sabia que ia ser um campeonato difícil, devido aos outros times serem bem mais experientes. A gente tomou um placar elástico no primeiro jogo. Viemos aqui para, pelo menos, não perder. E acho que a gente sai aqui de cabeça erguida.